Uou! Galera, eu e meu amigo ETzinho fomos abduzidos aqui por alguns alienígenas e a única forma da gente sair daqui é você deixar o seu like e se inscrever aí no canal. Olha só família, hoje estamos aqui para jogar Minecraft, só que dessa vez a gente tem o desafio de colocar aqui meio que alguns monstros novos aqui do Minecraft pra batalharem, né? E a gente vai ver qual deles é o grande vitorioso no vídeo de hoje, entendeu? Mas antes de qualquer coisa, se você ainda não deixou o seu likezão, deixa o likezão, desce aqui nos comentários e comenta aí também o emoji do ETzinho. Quero ver se vocês são bala mesmo, são da família e sabem aí qual que é o emoji do ETzinho, tá bom? Mas é a gente seguinte, olha, hoje a gente vai ter aqui algumas lutas, né? E eu separei dentro desse baú alguns monstros que vão supostamente batalharem aqui no Minecraft, né? Mas temos a batalha principal que vai ser decidida entre Hug versus o Bendy. Quem será que é o grande vitorioso? Gente, antes de sair essa luta, já vai comentando aí também, tá bom? Mas basicamente, gente, eu não tenho só esses aqui, né, e tudo mais. A gente também tem os outros personagens aqui do Bendy e tudo mais. A gente também tem a Kiss que vai colocar pra você batalhar aqui e tudo mais. Aí tem personagens animatronics que a gente vai ver se a gente consegue fazer eles batalharem. E por último também, a gente tem aqui, ó, Demon Gorgon, gente, e também até mesmo o Siren Head. Então, todos esses monstros vão tentar batalhar entre si. Então, velho, vamos ver qual que vai ser essa parada, velho. Vamos fazer várias batalhas épicamente épicas aqui, né? Então, vamos deixar de enrolação. Já vou pegar aqui, ó, meio que todos esses monstros aqui pra gente fazer uma batalha épica, gente. Épica, 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 né? Tá, seguinte, eu tive que instalar dois mods, meio que dois addons, na verdade, de hugs diferentes. Porque eu não sabia qual deles ia eu batalhar, né? Mas olha só, temos aqui, então, esse hug, que é um hug diferenciado, velho. Olha isso aqui, mano, ó, a bocona dele. Gente, dá pra ver que ele é cheio de dentão, velho, e ele agacha de uma forma diferente, velho. Ó, também tem alguns monstrinhos aqui, mas esses monstrinhos, felizmente, eles não batalham entre si, galera. Infelizmente, né? Mas a gente tem aqui alguns aldeões pra ver quais são os poderes desses monstrinhos, velho. Olha isso, mano. Olha como que é o ataque desse hug, cara. Ele literalmente abaixa e te dá um abração, velho. E o abraço dele é... Olha lá, abraçou, você foi de base, velho. É tipo isso, né? Caraca, velho. Tá, e agora a gente também tem esse outro hug, né? Que vai ser o principal, eu acredito, mano. Olha só, por onde ele passa, ele sai quebrando tudo aqui, o mato, velho. Caraca, e se eu colocar, então, um aldeão exatamente aqui? Cara, é hit kill, galera. Olha isso, eu coloco e ele já ataca dando hit kill. Tá, esse cara aqui é forte, gente. Esse hug aqui é um hug totalmente poderoso. Eita, pega, parece que ele tá caçando alguma coisa, velho. Vamos ver se ele é forte mesmo, gente. Aqui na frente tem nada mais, nada menos do que um iron gole. Ó, provavelmente ele vai tentar meio que lutar com esse iron gole. É, ele é forte, ele é forte. Ok, ok, ok. Se ele é forte, vai fazer uma batalha muito irada nessa parada aqui, galera. Vamos colocar, então, aqui pra batalhar, o hug mais o adinho primeiro, né? Vamos lá, coloca esse hug aqui versus, então, meio que um personagem aqui do... De coisa, né? Aqui, ó. Do... Ah, eu esqueci o nome desse joguinho. Demon Link Machine, eu acho que se chama. Que é o joguinho do Band, né? Olha só, esse hug aqui, aparentemente, tá indo atrás meio que do Boris, velho. Vamos ver se o Boris vai querer batalhar contra... É, meu Deus do céu, ele foi atacado por um lobisomem. Ó, mas o hug consegue vencer facilmente o Boris, galera. Tá, ok. Vamos testar, então, com a Alisson. Alisson Angel, ó. Que ela já vai pra cima dele. Gente, meu Deus do céu, ela tá usando a espada ali e tudo mais. Vamos ver, velho. Ixi, do mesmo jeito ela usando. Ela pediu até ajuda. Ela falou assim, ai, need help. Eu preciso de ajuda. Caraca, velho. Então, vou fazer um teste aqui. Será que se eu colocar um hug nessa parada versus vários anjos aqui, a gente consegue fazer o hug perder? Gente, olha, ela tá abraçando ali e tudo mais, mas elas tão atacando ele, velho. Vamos lá. Eu ainda tô torcendo pro hug, velho. Porque o hug, ele é a estrela do vídeo. Mas, aparentemente, ele não peitou. Gente, bichão tombou, velho. O bichão tombou, velho. Pelo amor de Deus. Tá, a questão é a seguinte. Será que o outro hug, então, ele consegue vencer meio que todas essas alias? Nossa, meu Deus. Matou uma. Vamos ver. Matou duas. Caraca, gente. Eu vou até colocar de novo aqui, velho. Porque elas já estavam lutando, né? Mas eu acho que elas dão conta de vencer tranquilamente... De perder tranquilamente pra ele, velho. Eu acho que ele dá conta de vencer todas. Ó, venceu uma já. Beleza. Venceu duas. Venceu três. Meu Deus do céu. Venceu quatro. Ai, ele morreu, velho. Caraca. Mas tudo bem, gente. Vimos que o hug mais poderoso, aparentemente, é o hug que é mais realista, né? Que, em vez de ser esse aqui, é esse outro aqui, ó. Porque ele tombou muito mais e conseguiu vencer muito mais, né? Mas tudo bem, ó. Vamos colocar outro desse. Porque agora a gente vai colocar o Tom pra batalhar contra ele. Gente, vamos lá, ó. Tom versus hug, velho. Eu tô torcendo aqui, ó, literalmente... Ah, eu tava torcendo pro Tom dessa vez. Mas o Tom acabou perdendo, né, gente? Pelo amor de Deus, velho. Que luta épica, velho. Olha isso! Personagens aqui do hug, né? Pop Playtime versus personagens do bend, velho. Caraca, galera. Aparentemente, esse bend, ele é bem poderoso. A questão é a seguinte. Será que os dois bend, aqui, ó, eles batalham entre si? Ah, infelizmente não. Ia ser uma batalha muito irada, né, velho? Tá, vamos ver, gente. Coloquei aqui, então, o outro... O outro aqui e tudo mais. O outro hug versus vários Tom, velho. Verso três Tom, velho. Vamos ver se ele é forte o suficiente pra vencer os Tom, né? O ruim é que ele foca só em um, velho. De vez dele bater em geral, ele bate só em um, ó. Mas tá, venceu um, venceu dois e vai vencer o três, velho. Ele até pediu ajuda, mas infelizmente não peitou. Será que eles brigam com o lobisomem? Vamos ver aqui, ó. Calma, vou colocar um hug exatamente aqui pra lutar contra um lobisomem. Ah, eles não lutam. Ah, ok, ok, ok. Infelizmente, né, velho? Bem que eles poderiam lutar contra esses lobisomens, velho. Ia ser muito, muito, muito irado, né? Tudo bem, gente. Colocamos eles aqui pra batalharem contra personagens mais fraquinhos do até agora, né? Que foi o Boris, a Alisson aqui, Angel, e também meio que o Tom. Não eram personagens que são tão, tão poderosos assim, né? Ainda tem três aqui que eu quero segurar, cara. A questão é a seguinte, eu vou colocar aqui a Kiss e tudo mais exatamente aqui, galera. Ok, gente, já entendi o que aconteceu aqui, ó. Aparentemente, o Bendy, ele acabou spawnando, galera. E aí, com isso, meio que crashou aqui o meu jogo, né? Mas a questão é a seguinte, será que a Kiss, ela é capaz de vencer aqui, ó, o Bendy em sua versão totalmente poderosa, velho? Vamos ver, galera. Vamos colocar aqui, ó, e vamos ver ele lutando contra ela, né? Eita, pega. Eu acho que vai acabar sendo duas Kiss versus um Bendy, velho. Vamos lá, galera. É a batalha, ó. Os Bendy... Ó, tá lutando, gente. Tá rolando um fight. Ai, deitou, deitou a Kiss. Meu Deus do céu. Nossa! É, o Bendy arrebentou ela, velho. Caraca! E se eu colocasse, meio que, o Boris aqui, galera? O Boris Brute. Será que ele é capaz de conseguir batalhar contra a Kiss, galera, ó? Eita, pega. Eu acho que ela... Eu acho que ele foi enfrentar, logo foi o Bendy, né? Ou não, né? Pera, deixa eu fazer a seguinte coisa aqui. Deixa eu vir pra cá, porque ali vai ficar um barulhão e eles batalhando, né, velho? Então, eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer é vir pra esse local aqui, ó. Que é bem mais longe, velho. Bem mais longe mesmo, né? E aí, tá, gente. Vou colocar, então, aqui, meio que a Kiss e também o Hug e tudo mais contra o Boris. Será que... Eita! O Boris já venceu. O Boris já conseguiu vencer a Kiss, velho. Que isso? Vamos ver, gente. Vou colocar aqui, ó, do lado, velho. Eita, pega. Será que eles não lutam entre si? Só quando ele dá aquela explosão ali que funciona a parada? Ah, sacanagem, velho. Sacanagem. Tá, e se eu colocasse, então, alguns personagens aqui, meio que de... Aqui, ó, animatronics, galera. Será que os animatronics conseguem batalhar entre si, velho? Vamos lá, ó. Versus os personagens aqui, ó. Vamos lá, ó. Coloca aqui e coloca aqui, gente. Eita, pega. Aparentemente não tem treta. Ok, né? Meu Deus. Tá tendo treta, gente. Na verdade... Ai, não. Ai, não. Não! Não! Game Mode 1! Não! Galera! Deu errado! O B já achou que fui eu que matei! Eu juro que não fui eu! Meu Deus do céu! Meu Deus! Galera, lascou. Me colocou no Game Mode Zero. Meu Deus! Olha ali! Olha o tamanho do animatronic, velho. E aparentemente o Boris Brute tá enfrentando o Hug. E o Hug, eu acho que venceu ele, galera. O Hug venceu o Boris Brute! Caraca! É, não deu pra ver perfeitamente ali porque eu fui atacado, velho. Literalmente por um monstro poderosamente poderoso ali, cara. Meu Deus do céu! Ok, gente. Conseguimos ver então que o Hug, ele conseguiu vencer praticamente todos os personagens do Band, né? Só falta realmente ele vencer o próprio Band. Então, haha, vai ser agora, galera. A batalha entre Hug versus Band, galera. Vamos ver se vai dar treta aqui, rapaz. Ó, vamos ver se vai funcionar aqui o PVP da morte mortífera. Eita, pega! Eita, pega! Olha ali, galera! O Hug batalhando com o... O Demon Gorgon! O Demon Gorgon foi de base! O Hug venceu o Demon Gorgon também! Caraca, velho! Que isso, mano! Digamos assim que eu acho que o Band, ele é bem forte aqui, mas o Hug também é muito poderoso, velho. Tá, vamos ter que colocar o Band pra batalhar contra... Mano, o Band sai matando tudo. O Hug, galera! Começou a luta! Começou a luta! Vai, 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 vai! Tô torcendo pro Hug, gente! O Band, ele é muito forte! Então, por isso que eu tô torcendo aqui para o Hug, mas não sei, né? O Hug, ele tinha vencido... O Band, na verdade, tinha vencido a Kiss, velho. É a hora do Hug revidar, velho. Vai, revida, Hug! 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 Eita, pega! Eita, pega! Eita, pega! O Hug pegou! Caraca, ele tancou! Ele tancou? Tancou o poderzão do... Do Band. Ai, galera! Mas não foi dessa vez, velho! Caraca! Infelizmente aqui, né? O Band acabou ganhando. Então, pra quem tava torcendo aí entre Band versus Hug... Bom, saiu o vitorioso aqui, o Band, velho. Cara, eu queria muito... Nossa, é muito alto isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Deixa eu vir pra cá, velho. Pelo amor de Deus. Ó, eu queria muito mesmo que o Hug ganhasse, né? Na verdade. Porque é a seguinte coisa. O Hug, ele só tem uma forma, né? Que é essa forma aqui e a forma da Kiss, né? Mas, aparentemente, a Kiss, ele é mais fraca. Porque o Hug tancou muito mais o Band do que a Kiss, né? E aí que tá, gente. O Band, e ainda tem a forma dele de Band best, né, velho? Então, se eu pesquisar aqui, ó. É... Best, olha só. Calma, eu acho que não vai aparecer. Aqui, ó. Apareceu, apareceu, ó. Olha só, gente. Essa forma aqui é a forma mais forte do Band, velho. Ou seja, se ele não tancou o Band normal, ele nunca vai tancar essa forma do Band, velho. Olha isso, galera. Mano, é hit kill, velho. É hit kill. Eu posso fazer aqui, ó. Literalmente, um exército de Hugs aqui pra aquele Band best batalhar. E ele vai conseguir vencer, literalmente, todos. Olha isso. Aí, até cracha no jogo, velho. De tão forte que esse monstro é, velho. Pelo amor de Deus. Muito poder, velho. Muito poder. Mas, olha só, gente. Foi isso. Então, espero que vocês tenham curtido. Hoje, a gente conseguiu fazer uma batalha entre titãs aqui. A gente colocou, de um lado, o poderoso Band, né? Que, até agora, tá, literalmente, liderando a liderança de top 1 aqui, ó. Vencendo todo mundo. E, versus o poderoso Hug também, né? Hug Wug. Que, aliás, ele batalhou bem, velho. Venceu vários personagens. Venceu, até mesmo, meio que, o Boris Brute, velho. Invelhezmente, aparentemente, ele não consegue vencer o Band, né? Ó, só pra concluir, vamos testar só mais uma vez, ó. Tem um Band aqui e tudo mais. Vamos colocar o Hug do lado, ó. Vai, galera. Hug versus Band, mano. Vamos, 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 vamos. Batalha, velho. Batalha, batalha. Ó, coloquei aqui vários personagens. Olha lá, o Band tá indo atrás. Vamos ver, gente. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Um, dois, três. São quatro Hugs versus um Band, velho. Será que tem como? Ó, venceu um já. Nossa, não dá, velho. O Band é muito poderoso, gente. É muito poder, velho. Olha lá, mesmo o Hug, que ele tá encando o máximo que ele consegue, o Band ainda se sai superior a meio que essa batalha, velho. Ó, 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 ó. Tá arrebentando, filho. Tá arrebentando. Vai, Hug. Vai, Hug. Vai, Hug. Isso, dá dano no Band. Dá dano no Band. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Eu acho que mesmo assim, se o Hug vencesse, ele ainda ia perder. Porque depois que esse Band aqui, ele morre, ele vira o best Band, que é a hit kill. Mas, gente, é o seguinte. Vimos, então, comprovamos realmente que o Band, ele aparentemente é bem mais poderoso do que o Hug, né? Mas se você gostou desse vídeo, então, de batalha, não esquece de deixar o like, desce aqui embaixo, comenta o emoji do ETzinho pra eu saber que você faz parte aqui da nossa família, tá bom? Então é isso. Um forte abraço. E é nóis, galera. Falou e tchau.